que hoje, com uma pessoa que trabalha, gente, com algo que talvez interesse a você, que é a questão dos orgânicos. Nunca se falou tanto em qualidade de vida, em mudar a sua alimentação, em investir em alimentos orgânicos. Então, se é um assunto que te interessa, vamos conversar agora com o Henrique e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Tudo bom, Henrique? Tudo bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos que estão assistindo. Bom dia, dependendo do horário que a pessoa for assistir. Boa tarde. Então, meu nome é Henrique, eu já trabalho com orgânicos já há 10 anos. Aliás, 10 anos. Esse ano, 2024, está fazendo 10 anos que eu entrei nessa área de orgânicos. Minha área anterior era tecnologia, fiquei 20 anos na área de tecnologia. Nossa, deu aquela virada de chave. É, foi uma virada. Não foi uma decisão fácil, nem um processo fácil de me achar nisso. Tem toda uma fase de transição ali, que aí é um outro assunto. Mas saí realmente de uma área de tecnologia, que a minha área era consultoria, treinamento, para você vir para o varejo, para comércio, é muito diferente. O manejo da tua realidade é diferente. A começar pelo financeiro, porque quando você trabalha com consultoria ou treinamento, você tem um financeiro onde você vai receber lá no final. Você tem outro tipo de planejamento. Numa venda a varejo, você tem um fluxo de caixa diário. Então, aí, nessa parte de negócios também é uma coisa importante, porque o comportamento seu muda. Você tem dinheiro entrando todo dia, mas você tem que ter consciência que aquele dinheiro não é seu. Você tem boletos para pagar referente aos fornecedores. Fornecedor, que às vezes é 30 dias, o teu prazo para pagar, mas vai dar os 30 dias, você vai ter que pagar. Então, você tem que ter uma outra disciplina. É um comportamento empreendedor. É o seu comportamento, exatamente. Um comportamento empreendedor. É bem diferente. Eu já tinha um comportamento empreendedor porque eu não era funcionário. Eu sempre trabalhei, a vida toda trabalhei... Como consultor. Como consultor, como autônomo, nunca, felizmente ou infelizmente, eu nunca fiz um trabalho CLT. Nunca na minha vida. Minha carteira de trabalho... Então, eu já tinha uma mente, vamos dizer assim, mais expandida com relação aos riscos, vamos dizer assim. Sim, é. É uma corda bamba, né? Você vive na corda bamba. Você planta hoje para colher amanhã. Você sabe que se você não plantar, você não vai ter o que colher. É verdade. É verdade. E literalmente, né? Falando de orgânicos, a gente sabe dos riscos. E me diz uma coisa, o que você veio fazer aqui, Henrique, na Feira do Empreendedor? Então, essa é uma oportunidade super legal. Acho que eu tenho que parabenizar e agradecer o pessoal do ADSAMPA. Acho que isso é uma coisa importante. Eu não conhecia esse trabalho deles. Passei a conhecer recentemente. A gente participava já de feiras, né? Com a vinícola, né? Que eu estou aqui hoje pela vinícola de César, que é o produto que a gente vende, trabalha, distribui. Mas a gente participava, sim, de feiras específicas, como, por exemplo, Feira Naturebas. Que é uma feira específica de vinho do segmento que a gente tem. Vinhos de fermentação natural, vinhos orgânicos, de intervenção mínima. Mas é uma feira específica de vinho. Se você perguntar para o grande público, as pessoas não sabem o que é uma Feira Naturebas. Apesar dessa última edição desse ano ter lotado o Ibirapuera, mas é um público que gosta de vinho, que procura por esse... Diferente, por exemplo, de um evento desse. E com o pessoal do AD Sampa, esse ano mesmo, foi a Bárbara até, que estava aí ontem, não sei se ela está aí hoje. Ela entrou em contato com a gente e falou assim, olha, eu sou do AD Sampa, a gente tem um programa assim e assim. Eu não sei, não conheço. Bom, vamos ver o que é, o que se interessa. A gente, às vezes, fica até com o pé atrás, porque tem muita coisa que é meio... Você não sabe o que vai ser aquilo, né? Exato. Eu falei, não sei, né? Eu falei, sei lá, não sei o que é. Aí eu fui ver, a gente participou, a primeira edição do AD Sampa, a gente participou no GAF, que era um evento de agronegócio, um evento bem interessante, nem conhecia o evento, um evento grande, muito focado realmente no agro. E a gente participou desse evento. Foi no Allianz Barque, vendemos bem, relativamente bem, tivemos uma certa projeção. O mais importante, fazer a marca também, ficar conhecida. Mas a gente saiu um pouco fora desse eixo, tipo o Naturaltech, que é um evento até conhecido, que a gente participa todo ano, o Naturebas, que a gente participa todo ano, mas também terminava aí, aqui em São Paulo. No Sul, o pessoal participa mais de outros eventos de vinho. E aí a gente participou do GAF, a gente está aqui no SEBRAE, na Feira do Empreendedor do SEBRAE, junto com a Prefeitura de São Paulo, e viabilizando isso, porque financeiramente, que a gente tem que ser claro, financeiramente, se a gente fosse bancar, montar um stand, a gente não teria condições de bancar nem um compartilhado, que o investimento é alto. E com essa oportunidade, a gente consegue trazer o produto, consegue trazer a marca, as pessoas provam o produto, compram, a gente consegue ter visibilidade. Então, assim, é uma gratidão muito grande poder estar aqui. Que boa notícia! E a gente precisa, Henrique, de boas notícias, né? E você tocou num assunto fundamental, que é a questão da oportunidade. Como é importante para o empreendedor ter portas abertas, ter oportunidades, né? E o que você recomenda, assim, para quem está começando, quem fala assim, poxa, eu não tenho, Henrique, eu não tenho esse conhecimento que você tem, você transitava nas empresas, você falava, eu estou começando agora. Então, assim, pessoas que têm uma ideia, ou que já desenvolvem algum trabalho, né? Você hoje, como empreendedor, que já tem experiência, né? O que você recomenda? Eu acho a primeira coisa, assim, a pessoa, primeiro, ela não pode ter vergonha. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, apesar de parecer um pouco simplório, né? Isso, mas eu acho que a pessoa ter vergonha, ter uma inibição, vamos colocar como inibição. Inibição, certo. Às vezes a pessoa fala, não tenho vergonha, mas ele tem uma certa inibição, porque a inibição, acho que em termos de termos, ela tem uma amplitude grande, né? A pessoa, ela fica inibida de tomar determinadas iniciativas. Então, se ele tem inibição, dificilmente ele vai conseguir chegar em algum lugar. Sim. Porque a inibição vai travar. Seja a vergonha de abordar uma pessoa, seja a inibição, às vezes, de colocar uma ideia em ação, porque às vezes a pessoa até é desinibida. Mas ele, para tomar uma iniciativa, ele pondera, reflete, fica com receio, às vezes tem uma visão meio pessimista, e não vai dar certo. Lógico, você tem que analisar riscos, né? Também não é sair e fazer qualquer coisa. Mas ele tem que ser uma pessoa desinibida. Ele tem que ter essa característica. Acho que esse ponto é importante. Se a pessoa não é desinibida, a primeira coisa que ele tem que procurar é fazer um trabalho, seja uma psicoterapia, seja... Trabalhar a comunicação. Trabalhar a comunicação. Ele tem que ser uma pessoa comunicativa. Se ele não for uma pessoa comunicativa, ele não vai conseguir. Ele pode ter boas ideias, e aí ele pode entrar de sócio com uma pessoa que tem essa característica. Se ele tem grandes ideias, tem visão... Tem gente que é assim. Acaba equilibrando, né? Equilibra. Tem grandes ideias, grandes visões, só que ele mesmo tem dificuldade de colocar em prática. Aí, se ele tem uma pessoa, um parceiro, uma pessoa que consegue... Não é tão bom de ideia, mas consegue fazer... Que é uma iniciativa, de conversar, de entrar nos lugares. Mas, normalmente, quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando de pessoas sozinhas. Difícil você falar... É sócio, está empreendendo junto. É difícil. Às vezes, tem sócio, tem três, quatro sócios, mas aí você vê que o empreendedor ali é um. Isso. Empreender não é para amadores, né? Vamos aqui... Não, de verdade, não é. Não é, não é. Porque, quando a gente fala amador, parece que a pessoa... Ah, não, mas eu sou amador naquilo que eu faço, né? Mas a questão de estar preparado... Exatamente. ...moldado para viver isso em sociedade, né? Porque, muitas vezes, como no caso ali do stand, né? Vocês estão ali abertos a receber todo tipo de cliente. Exatamente. Todo tipo de dúvida, né? E para isso não tem que estar forjado? Você tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento. Acho que essa é outra característica. A pessoa tem que ter conhecimento. Ele vai entrar numa área, ele tem que ter conhecimento. Eu vejo isso muito em loja. Já há muito tempo que a gente visita a loja para colocar o produto. E a gente vê as lojas que dá certo e não dá. Por exemplo, você coloca o produto. A gente tem lá o vinagre, a gente tem o vinho. A pessoa coloca o produto na gôndola e o consumidor, no caso, o cliente, ele entra na loja, a pessoa não fala do produto. É uma marca, por exemplo, a Vinícola de César. Não é uma vinícola conhecida, não é uma miolo, citando nomes mesmo, né? Não é uma miolo, não é uma aurora. A pessoa entra no mercado para comprar um suco de uva, vai comprar a aurora. Ele vê na gôndola, a aurora de César. A de César eu não conheço, a aurora eu conheço, já ouvi falar, eu vou levar. Então, se o lojista ali, aí entra uma tarefa do empreendedor. Se o lojista ali não faz esse trabalho, olha, a gente tem essa novidade, tem esse suco. Esse é um suco orgânico diferente, faz uma degustação, né? Para a pessoa provar, fala, nossa, é diferente. A pessoa fica numa posição comodista de colocar ali na gôndola. A tendência é o quê? Ah, esse produto não vende, mas ele não faz o trabalho dele. E aí acaba tendo mais sucesso o lojista, que inclusive faz esse trabalho, porque daí ele aborda o cliente, ele faz, ele é um empreendedor. É verdade. Muitas vezes você vê o lojista que ele está tendo um comportamento de CLT, só que ele é o dono do negócio, só que ele tem comportamento de CLT, ele fica sentado, parado, esperando as coisas acontecerem. E aí não dá certo mesmo. E aí ele fala, mas eu não sou amador, eu tenho vivência, eu tenho experiência na área. Ele tem experiência, mas ele não tem esse empreendedorismo, que aí lá atrás dá coisa para fazer acontecer. Que é tão necessário. Que é o necessário. Como tem uma frase que eu agora não lembro o autor, se é de autor desconhecido, se as pessoas falam, né? É muito comum quando a gente fala de empreendedorismo, é aquele, qual é o produto que mais vende, né? E o produto que mais vende é aquele que você oferece. Mas é exatamente isso. É aquele que você oferece. Então, assim, essa disponibilidade que o cliente terá é a mesma disponibilidade que a gente tem de investir no nosso produto, né? Exato. E hoje, como que você sente, assim, esse mercado, quando você coloca o seu produto e coloca todo o seu carisma, a sua energia? Assim, quando você... Então, aí é que tá. Quando você apresenta o produto, você fala do produto, ele vende. Isso. Agora, sem apresentar, sem você fazer a pessoa experimentar, degustar... Não é porque é um produto que é sensível, né? A pessoa tem que experimentar. É uma coisa tangível. Não adianta você falar, olha, é um produto orgânico. Tá, mas e daí? Qual que é o diferencial? Ah, não tem agrotóxico. Tá, mas e como é que eu percebo isso? Sabe? Então, a pessoa tem que entender a qualidade. O paladar, né? O paladar. O paladar. E até tava falando isso pra uma cliente agora ali. Eu falei, as pessoas têm uma confusão muito grande também, que se criou isso, que é associar orgânico com não qualidade, por mau comportamento de quem produz ou trabalha na área. Henrique, isso é fundamental, porque de fato tem muitas pessoas que pensam, ah, vai estragar logo, é aquele produto que, ah, ele, é, eu não sei, eu não tô pronta pra consumir produtos orgânicos, é muito caro. Então, existe uma série de mitos. Tem uma série de mitos. Primeiro que assim, o orgânico, ele não é tão mais caro assim que o convencional. Por exemplo, que nem o suco, né? Pegando o caso do suco lá. A gente tá vendendo aqui um suco orgânico, 28 reais. Lógico que a gente tá fazendo um preço pra feira. Sim. Mas, normalmente, vai vender a 32 reais uma loja, né? E a gente vende no nosso próprio site a 28, né? Um produto que é orgânico, que é certificado, que não tem adição de açúcar, que é 100% integral, quer dizer, a quantidade de uva que vai pra fazer um litro ali é muita uva, né? Não tem adição de água. É diferenciado. Não tem tapeação, né? Porque tem muita indústria que pega, coloca água, coloca adoçante, coloca espessante. Coloca maçã em tudo, não é? Tudo com maçã. Coloca, é. E ali não tem a fruta, né? Então, tem esse diferenciado. Então, assim, pela qualidade, o valor não é tão mais caro assim. Ou mesmo o hortifruti, né? Também não é tão mais caro assim. Agora, o que tem gente é que trabalha de forma ruim. Arruma desculpinha. Ah, mas o negócio tá feio, tá estragado. Ah, mas é orgânico, né? Como se isso, o fato de ser orgânico substituísse a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de qualidade. A gente não tá falando, por exemplo, de uma cenoura que tá mal formada, que tá torta. Não é nesse sentido. Mas eu digo de qualidade mesmo. Já me aconteceu isso. Você pega o produto, o produto tá estragando. Aí o fornecedor te fala assim, ah, mas é orgânico. Eu falo, não, mas tudo bem, é orgânico. Mas você me mandou aqui pra loja uma cenoura que tá estragando, tá apodrecendo. Isso não é, não tem a ver. Não tem. Eu falo, ah, isso independente, se ela é orgânica, se ela é convencional, ela não pode estar estragada. Você não vai comer coisa estragada. Exatamente. Uma coisa não justifica a outra. Vinho também. A gente tem muito vinho mal feito e a pessoa fala, não, mas é orgânico, tá até certificado. Porque a certificadora, ela não certifica qualidade. Ela certifica o processo produtivo. Ah, sim. Qualidade é outra questão. Ah, e a qualidade é o que o consumidor vai decidir, tal, vai definir como padrão de qualidade, o mercado vai definir. E aí eu acho um desserviço a empresa que faz isso. Ah, mas é orgânico e coloca lá um vinho qualquer. Por quê? A pessoa que vai comprar o produto vai falar, ah, mas orgânico é ruim. Porque tomou um vinho ruim. Ah, então orgânico é ruim. Não tem nada a ver. E acaba queimando toda... Queima, queima o conceito. Queima a cadeia. Queima a cadeia. Eu já peguei muito assim, pessoal, mas vinho orgânico é ruim. Eu falei, não, mas prova esse daqui. Nossa, que vinho bom. Olha, Henrique, que esse mesmo entusiasmo, energia, alegria, seja sempre transmitido para os seus clientes. Obrigado. No convencimento deles, né? Sim, sim. Que é fundamental propor para o cliente um produto de qualidade e que respeita o seu corpo, a sua saúde. Exatamente, isso que é importante. Eu acho que isso é fundamental. Exato. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. E deixa para aí, para os nossos telespectadores e seus contatos. Ah, sim. Então, Henrique, né? O meu contato aqui em São Paulo é o 11-950-604-933. A gente atende tanto pedido de delivery aqui na capital de São Paulo, varejo, né? Como também pedido de atacado. Principalmente, o nosso foco é também atender o atacado, né? O lojista, o dono do pequeno empório, o dono da pequena adega. Isso a nível nacional, tá? O hortifruti, sim, que é regional aqui, capital, mas com os produtos especificamente da vinícola, né? A gente atende o Brasil todo. É só entrar em contato. Dúvidas, né? Como a gente está fazendo aqui sobre o vinho, sobre do que é feito o vinho, como que ele é, etc. Pode entrar em contato que a gente dá uma aula aí para o pessoal. Maravilha, maravilha. Vocês têm Instagram? Como é que vocês estão nas redes sociais? O Instagram é o vendas.vinicoladecesaro, lá no Instagram. O site onde a gente faz a venda hoje aqui em São Paulo do delivery é quitandadavila.com.br. Maravilha. Aliás, é, por enquanto é, na verdade vai ser redirecionado. Então, detalhe, daqui a alguns dias eu juntei tudo. Então, tinha vários sites do vinícola, do hortifruti e tal. Vai ser Casa Dom Henriquez. Isso. Para ficar mais fácil ainda é para você encontrar produtos de qualidade. Vai ficar lá, casadomhenriquez.com.br. Pode entrar lá que já está funcionando. Maravilha. Henrique, a alegria só pode botar aí. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada pela sua participação. Obrigado. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.